seja bem vindo para mais um vídeo no canal hoje venho com mais uma lista de smartwatch com android vale a pena lembrar que a maioria desses relógios trabalha igual um celular instala aplicativos jogos faz ligações é bom conferir a rede e sua operadora se é compatível para fazer a ligação espero que gostem deixa um like no vídeo para ajudar o canal a comprar alimento firmeza vamos para o vídeo começando com o primeiro alcal w1 processador quad-core um ponto gigahertz 2 gigas de ram e 16 gigas de rom sua tela de 1.39 polegadas amoled esse relógio você encontra-se nas cores preto cinza e prata tem android 5.1 e aceita aplicativos e jogos da google play com recursos 2g 3g bluetooth 4.0 navegador mp3 wifi funções de alerta ante perda medição da freqüência cardíaca mensagens e muito mais o preço o preço dele é de 85 dólares mas terminando por aqui indo para o próximo da lista é muito top o lenfo lm6 é relógio à prova d'água com 1 giga de ram e 16 gigas de rom o processador dele é quad-core 1.0 gigahertz com android 5.1 sua tela de 1.4 polegadas amoled ele não possui câmera mas tem a bateria de 550 ma ele é com o melhor bateria nesse vídeo recursos 2g 3g bluetooth 4.0 navegador gps mp3 funções de notificação alerta ante perdas medição da freqüência cardíaca o preço dele é de 98 dólares mas terminando por aqui indo para o próximo lenfo less um relógio bem bonito bem com um processador quad-core 1.0 giga rex 1 giga de ram e mais 16 gigas de rom tem a tela de 1.39 polegadas recursos adicionais 2g 3g alarme bluetooth navegador gps notificação gravador de som e wi-fi funções de medição de freqüência cardíaca mensagem pedômetro câmera de 2 megapixels que também grava vídeos aceita google play roda aplicativos de jogos vem com a bateria de 350 ma esse relógio tem duas cores disponíveis preta e prata o preço dele é de 98 dólares mas terminando por aqui indo para o próximo relógio finware x5 air com pulseira de couro e design bonito chega até nem aparecer com um smartwatch vem com processador quad-core 1.3 giga rex android 5.1 2 gigas de ram e 16 gigas de rom sua tela de 1.39 polegadas os recursos adicionais dele são 2g 3g alarme bluetooth navegador mp3 mp4 notificação ele não possui câmera mas tem a bateria de 450 ma esse relógio tem duas cores disponíveis preta e prata o preço dele é de 105 dólares mas vamos para o próximo indo para o próximo micrower esse relógio é bem bonito e vem nas cores preta dourada e prata com grande destaque de ser a prova de água o processador dele é de 1.2 ghz dual core e sua tela de 1.39 polegadas amoled com ram de 512 megas e rom de 4 gigas e android 4.4 ele com câmera de 2 megapixels e com bateria de 360 ma com função de gps pedômetro mensagem música notificação gravador de som e muito mais o preço dele de 79 dólares até o momento para o próximo da lista micro air h2 esse relógio muito bacana da mesma marca do anterior só que um pouco mais melhorada ele vem com as cores pretas dourada e prata vem com uma tela de 1.39 polegadas tela capsativa ram de 1 giga e rom de 16 gigas o processador dele é de 1 giga reto quad core ele vem com uma câmera de 2 megapixels e 400 ma com conexão 3g bluetooth 4.0 gps gcm mas terminando esse por aqui e o preço dele é 89 dólares por enquanto próximo final k9 relógio bem simples mas porém atende todas as funções dos demais vem com processador 1 giga reto dual core 512 megas de ram e 4 gigas de rom função de freqüência cardíaca pedômetro e outras funções sua tela de 1,3 polegadas e sua versão do android é 4.4 sua bateria de 450 miá você pode instalar aplicativos da google play e jogos o preço dele é de 60 dólares mas terminando esse modelo indo para o próximo final q7 plus relógio muito bonito que vem nas cores preta e prata com a tela de 1.3 polegadas processador de 1.3 giga reto quad core hand 512 megas e rom de 8 gigas legal dele é que ele é o único que aceita cartão de memória de até 32 gigas sua câmera de 0.4 mega pixels com bateria de 430 ma com função de gps pedômetro mensagem música notificação gravador de som e muito mais o seu preço é de 61 dólares por enquanto mas então galera espero que vocês tenham gostado do vídeo lembrando vou deixar em baixo na descrição todos os links dos relógios pra vocês conferirem os valores no momento espero que gostem não esqueçam de deixar o seu like de comentar no vídeo qual modelo você mais gostou vídeo firmeza fica com deus não esqueça também de marcar esse sininho porque o youtube não está mandando notificações para ninguém então clique em se inscrever e marca o sininho para ajudar o canal a comprar alimento firmeza falou o